Primeiro lugar, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, eu quero uma informação sua, eu não trabalho informática não, tudo bem, eu quero esclarecimento porque tem algo que aconteceu com você, que você fez, que meu nome tá nessa história, o nome de quem é, meu nome, calma, vou te explicar, tá nervoso, tá com medo? Que você é fuchiqueiro, deve ser algum fuchiqueiro, que você tá inventando com o meu nome, eu sou fuchiqueiro? Pelo que eu sei, o fuchiqueiro aqui da baixa é você, que sabe da vida, não é isso, ó, o caso não, calma, ó, não é esse o caso, não, qual foi a última vez que você cortou cabelo? Não entendi, o negócio, pai, qual foi a última vez que você cortou cabelo? Não lhe interessa, porra, rapaz, não lhe interessa a minha vida particular, que dia eu cortei, que dia eu vou cortar cabelo, aonde eu corto, onde eu deixo de cortar, você é trinqueiro, é isso que eu quero saber, porque você tem que ser homem que se assumir, irmão, Não, não, rapaz, não, tô falando é... Sim, então você tá correndo a conversa? Correndo a conversa, não, eu tô me explicando, não, me explique Não, mas meu nome, por que ele tá me cobrando? Rapaz, porque ele é moleque, porque ele é moleque, então, porque... Como é que o cara é moleque, não, peraí, o cara é profissional, se a partir do momento ele obrigou você ir lá na barbeiraia dele? Epa, para aí Ele obrigou você a ir lá? Eu não botei seu nome de e-mail nenhum. Não, mas ele cobrava você nada. Mas ele tá me cobrando, meu brother. Isso é molecagem. Isso é molecagem. Entendeu, padre? Eu fui cortar o cabelo, ele cortou o meu cabelo. Realmente, ele cortou o meu cabelo. Eu tava com o dinheiro, fui pra pagar ele. Puxei, deu o dinheiro. Vinte reais, ele põe aqui o cabelo aqui. Vinte reais, você acabou com vinte reais. Foi, foi. Vinte reais. Foi. Tá certo. Você puxou vinte reais pra dar ele. Aí, aí, quando eu dei uma coisa que eu não entendi nada, ele, aí, eu quero a sua arroba, me dê sua arroba. Ah, eu peguei a. Peguei a. Como é que é, rapaz? Ele falou assim, lá no canal, me dê sua arroba. Pediu arroba? É, pediu minha arroba, eu sou nenhum homem de dar arroba a ninguém, rapaz. Ah, peguei a, rapaz. Não, me dê sua arroba. Ele fez assim. Eu falei, ah, peguei a. Aí, você pegou a? Aí, eu dei logo, tá pela mão dela, a máquina caiu no chão, quebrou a máquina. Entendeu, rapaz? Porque eu falei, que isso é molecagem. Pediu arroba. Pediu arroba. Arroba um pai de família, rapaz. Não, mas sendo homem que nem você, um cara sério. É, exatamente, rapaz. Isso é moleque, não é moleque, não é moleque, não é moleque, rapaz. Não pode tirar o cara, você é como é dinheiro, que isso não é otário, não é assim, pô. Ele veio pro cabelo, me dê sua arroba, rapaz. Esse cara é coisa de moleque, rapaz. Agora. E outra coisa. Galera, tá compreendendo o que tá acontecendo aí? Não, e outra coisa. Galera, isso é sério, rapaz. É sério. É sério. É sério. Nau do canal, foi eu cortar o cabelo. O rapaz que cortou o cabelo dele, o cara é brother. Sim, ele é brother, mas deu um óleo dele. Sim, quer ter um óleo. Você já deu um arroba várias vezes. Rapaz, não, olha. Outra coisa, olha. Eu não quero ver um arroba, foi você, só para mim, cara. Calma. Certo, e outra coisa, olha. Não, não, deixa eu te explicar. Rapaz, eu não quero... Sabe a minha coisa? Deixa eu te explicar o que é arroba, rapaz. Amor, o senhor não tá me entendendo. Eu não quero explicação nem dele. Não quero explicação sua. Mas você já deu um arroba várias vezes, rapaz. Quem deu um arroba foi você. Você é moleque igual a ele, rapaz. Vai tomando sua caneca, rapaz, quem mandou coisa... Calma, calma, deixa eu explicar, irmão. Rapaz, eu vou empartar. Eu não, é sério? Deixa eu te falar o que é arroba. Ó, o arroba, deixa eu... O meu irmão não tá me entendendo. Eu não quero... Poxa, velho. Meu irmão. Você é burro. Você é burro. Mas você vai entender que não é o que é demais, não. É só para... Calma. Se eu querer entender, eu vou para a escola. Eu vou para a escola. Certo. Eu vou para o professor que é isso, né? Mas a vida, a vida é uma escola. Rapaz, a vida é uma escola, mas você... Então, a gente aqui tá na escola da vida. Calma. Ai, eu não quero contar... Ó, calma aí, rapidinho, é sério. O arroba, ó. É só um... Calma, rapaz. Você tá assistindo comigo, velho? O arroba é só uma indicação no Instagram, rapaz. Rapaz, vai tomar no canel com você, sua arroba, rapaz. É só uma indicação no Instagram, você fala... Marca alguém no Instagram. Sim. Aí os caras dizem que isso aí é um arroba. Sim, porque ele não parou o indicado. Aquele símbolo que parece um A. Sim. Aquilo ali é um arroba, irmão. Sim, velho. Porque ele não... Rapaz, porque ele não explicou direito, rapaz. Ele virou de vez assim, rapaz. Ah, calma. Entendeu, velho? Pronto. Ele não vai acessar o meu arroba. Ele não dizia o teu nome, não, é? Hein? Mas é isso aí que acontece, é que eu tô explicando isso. Por isso que ele tá me cobrando. Agora que eu não entendo por que ele tá me cobrando. Eu não quero... Não quero que ele toma conta do seu Instagram, só eu. Calma. Vai tomar no caneco, você. Dudu e a arroba dele, a sua arroba. Vai tomar no caneco, original. Que mandou por eu. Vai, eu que mandei eu. Eu, lá do canal original. Oxê, rapaz. Vai tomar no caneco, rapaz. Tchau. Ô, rapaz, deixa eu... Ô, não, rapaz. Não, não. Vem cá, seu cebola, seu coisinho da gente. Ah, peraí. Ô, fica distante. Respeito pra ele. Tá pensando que cachaça é água, não, do canal? Ha, ha, ha. Misericórdia. Larga essa malvada, menino. Ha, ha, ha.